São 7 horas mais 20 minutos, operação de combate a crimes violentos. Teve um bocado de vagabundo acordando cedo com a polícia batendo na porta. Aliás, eu tô sendo até bonzinho, né? Ao falar que a polícia bateu na porta. Toque, toque, nada! Olha que bom dia diferente pra malandragem, gente, vai! Policiais arrombaram a porta de um prédio e fizeram buscas em um dos apartamentos. Polícia! Vai, vai! Deita! Deita! Dentro do imóvel, um dos principais alvos da operação foi preso. Segundo a polícia civil, Tiago de Souza Machado, o funil, é suspeito de ser um dos chefes da quadrilha. Mão na cabeça! Mão na cabeça! Sem mexer! Enquanto isso, viaturas ficaram nos acessos à Marilândia, distrito de Itapecerica, e motoristas foram parados. Os policiais também se dividiram pelas estradas de terra da zona rural. Do alto, um helicóptero deu apoio ao trabalho. Logo cedo, era grande a movimentação das equipes. A operação Tomahawk contou com o apoio das polícias civil e militar, além do Ministério Público. Essa operação, basicamente, foi desmantelar quadrilhas aí na nossa região, na nossa cidade aqui, quadrilhas envolvidas em assaltos na nossa região, roubos à mão armada, tráfico de drogas e até mesmo suspeição de explosão de caixa eletrônica. 24 pessoas foram presas durante a operação. Os suspeitos foram levados para o destacamento da PM em Marilândia e, em seguida, transferidos em viaturas do sistema prisional para a delegacia em Divinópolis. Foram presas algumas mulheres também, inclusive, e alguns homens. Cada um dentro da organização criminosa tem alguma participação, qual seja no lado financeiro, qual seja no lado de guardar objetos ou ainda na própria prática dos assaltos, das vendas de armas, do aluguel de armas. Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de busca, apreensão e prisão, em Marilândia e em Divinópolis, onde as equipes se concentraram no campo do bairro Ipiranga. Agentes do CORE, a tropa de elite da polícia civil, também participaram do trabalho. Durante as investigações, e começaram há mais de um ano, o Ministério Público e a polícia descobriram que a organização criminosa se dividia em dois grupos. Um atuava aqui em Divinópolis, principalmente com o tráfico de drogas. Os outros bandidos que ficavam em Marilândia se aproveitavam da tranquilidade do local para não chamar atenção e atuavam principalmente com a venda de armas, que ficavam escondidas em fazendas para dificultar a localização. A suspeita é que esses criminosos também tenham ligação com roubos e até com a explosão de caixas eletrônicos. Materiais explosivos foram encontrados enterrados numa fazenda em Marilândia. As investigações vão continuar na tentativa de localizar o esconderijo das armas e identificar outros membros da quadrilha que agia de forma bastante organizada. Eles têm um alto poder financeiro, um alto poder intimidativo com armas de fogo de grosso calibre. E durante as escutas de telefone que nós fizemos, eles falavam muito por código, o que nos dificultou muito o desenvolvimento da operação. De acordo com a polícia, notebooks e celulares apreendidos com os suspeitos vão ajudar nas investigações. A partir de agora, na verdade, a perícia, em todos os materiais apreendidos, em especial nos equipamentos eletrônicos, oitiva desses investigados, foi juntada nos procedimentos investigatórios, para posterior arremessa à justiça. Hoje, a quantidade de viaturas chamou a atenção dos moradores de Marilândia, um local que costumava ser tranquilo, mas que enfrenta um aumento da criminalidade. Desse jeito que está correndo, se não tomou atitude, como vai melhorar, né? Então, eles têm que fazer o trabalho deles e toda a comunidade cooperar com eles. É difícil, né? Porque ninguém gosta de entregar ninguém. É isso aí, as forças de segurança, né? No combate à criminalidade. Vocês acham que a polícia está dormindo? Vocês estão dormindo aí de boa, né? A cambada aí de vagabundo, né? Os criminosos vão dormir, mas acordam com uma pesada na porta, né? E uma pesada bem, bem forte e que deve ter assustado com certeza, não é? Vocês acham que a polícia está dormindo no ponto? Não está, não. Vocês acham que a polícia não está trabalhando? A polícia está trabalhando, não é? E aí, parabenizar todos os órgãos envolvidos, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, né? O sistema prisional, os agentes do sistema prisional, todo mundo bem coordenado, né? E a ação para lá de positiva, 24 presos. E aí, vão ter que abrir o bico. Vão ter que falar, né? Vão ter as oitivas, eles vão ser ouvidos. Vão ter que falar, não fica caladinho, não, viu? Se ficar calado é pior. Não fica calado, não. Abre o jogo que é melhor para vocês, viu? Mas a polícia não está dormindo.